I get so caught up in the middle Thinking of drowning in those blue eyes I'm losing sight cause I'm falling I'm so deep down, deep down And it's not a light, that I die Oi gente maravilhosa! Gente, nós viemos hoje fazer compras Viemos hoje fazer compras Gente, nós viajamos muito esse mês Então a nossa compra hoje vai ser pequenininha Porque tem muita coisa em casa Porque a gente viajou duas vezes seguidas E ficou um tempo bom Então essa compra vai ser só pra repor as coisas mais Porque tem muita coisa em casa Mas eu acho que vai ser grande Não vai Não, só se você ficar querendo comprar fazer estoque Só se for Porque tem muita coisa em casa Não pode comprar pra ficar guardando, guardando Não sei né, vamos ver Aí vocês vão acompanhar tudo com a gente Vocês sabem como que eu faço o estilinho aqui né Eu sempre conto pra vocês Vou mostrando o preço de cada coisa que eu vou pegando E vocês adivinham aqui embaixo quanto que fica E aí no próximo eu conto quanto ficou Porque aí a gente descobre, né, no próximo Então bora lá com a gente Vamos levar um feijão Tá R$5,99 Levar um só Levar um arroz O arroz tá R$24,90 Gente Mara vai pegar um azeite aqui agora Deixa eu cozinhar O meu outro de salada ainda tem Quase não uso na verdade Cozinhar todos os anos O azeite tá R$17,90 Farofinha lá em casa tem muitas Então eu vou levar Vou levar uma caixa de leite white Tem uma de fatal mesmo preço É R$3,19 Só que vou levar do white mesmo A gente já tá acostumado com isso E nós é mineiro white É white É white Não pegamos açúcar também Que lá em casa tem muito O que eu não pegar Que vocês costumam ver eu pegar É porque lá em casa tem muito, gente Não esquece daquele joinha, tá? Se não Depois no final você esquece Mara vai pegar um polvilho aqui agora também Polvilho azedo Ó, quase caiu É, azedão R$6,49 Né, azedão não, amor É só azedo Farinha de trigo eu não sei Acho que eu não vou pegar, não Um macarrão Que a gente vai levar só um É, espaguete 8 Tá R$3,09 Gente, comentem aqui se vocês já usaram esse molho aqui Tô doido pra comprar esse aqui Molho 3 queijo E esse molho madeira também Comenta aqui por favor Se for muito bom vocês falarem aqui E a gente compra da próxima vez Tô curiosa Principalmente isso aqui Deve ser bom, né? Pôr no macarrão Vou ler aqui, vai ver Vou levar um molho desse pra experimentar American Burger Tem pimenta? Com cara? Custa R$7,69 Eu vou levar esse aqui, ó Deve ser pra pôr macarrão Aí esse madeira, vocês me contem que isso é bom Tem de duas marcas Se for, depois eu vou comprar Na próxima vez Ah, tem molho pra estrogonofe, amor Nossa, tá prontinho Não sei, né? Isso fica igual o que a gente faz em casa O que a gente faz em casa é muito gostoso Envie, eu compre ele Molho estrogonofe Não tem pimenta não Tem não? Ah, tá Não tem que não Aqui tá vermelhinho É, vermelho não, né? Laranja e parece que tem pimenta, né? É Vamos ver A gente nunca parece nessa área Pra olhar, né amor? É Pra observar as coisas Hoje foi bem tarão E a gente resolveu levar Olha o cheddar aqui também, né? Isso aqui é bom, hein? Isso aí? Levar? Não Vai levar Vai levar então Obrigado, se você não gostar Igual aquele de saquinho, né? Porque lá eu gostei E ele não gostou O Fabiano gosta daqueles A fatia do queijo mesmo Olha a moçard mel Ah, é A moçard mel é famoso Só que Ele pede, né? Hã? Você pede lá no samba É Mas aí é no samba, né? Comprar assim já não sei Tem um vidrinho dessa mãe aqui também É Menor pra gente provar Esse molho aqui que eu peguei Tá R$3,89 E cheddar R$4,99 Eu vou falar aqui Quanto que eu acho Que vai dar nossas compras E você comente aqui embaixo Não esqueçam Quanto que você acha que vai dar Eu acho que vai dar R$350 Nossa, o mesmo valor Que eu pensei em falar Mentira, sério? Ah, então você falha outro valor Não R$352 Porque não pode ser exato Nunca dá o valor exato Eu acho que vai dar R$400 Mais alto um pouquinho E vocês escutam A gente leva dessa aqui, ó Da picadinha Aqui E da de Sem caroço Com cenoura Mas eu vou deixar Pra levar outra Deixa eu ver A quantidade é a mesma Essa aqui é menos, parece? R$250 R$250 Essa aqui é do menos, ó Ah, tá Isso tá mais barato Parece que essa é menos Olhando Quanto que é? Essa azeitona aqui Ela é R$3,59 E essa aqui é R$3,19 Tá Bom, você não vai acreditar Que eu quero levar O quê? É... Não vai levar, não Como chama aquele negócio Que é chapeuzinho? Que trem chique lá Champignon Ah Sabe por que? Pra fazer aquele negócio Que você fez aquela vez Com champignon, carne E azeitona Ficou bom Vou lá na sua receita Do vídeo Tá bom Vou deixar o vídeo aqui no card A gente tem que procurar Tá o vídeo esperando ali É Vou fazer macarrão hoje também Aí vai ser próximo vídeo, tá? Acompanha o próximo vídeo A gente não pode começar A ver coisa diferente, hein amor? É, amor Eu quero levar esse negócio aqui, gente Porque eu amo limão, né? Então eu vou levar esse molho aqui de limão Nunca comprei Nunca usei, né? É dele Tá R$5,89 É limão mesmo? É Aí tem esses outros aqui Vamos parar de ver lá Coisa diferente Senão a nossa compra vai dar R$500 Só que não Ai, não tem problema se der também, né? Mas só que dessa vez Ainda vai comprar menos coisa Você tá olhando molho de alho? Não, eu vou levar um molho esse aqui, ó Ah, é o seu acabou, né? Você gostou mais desse? Eu vi esse aqui, ó Eu não vou Hã? Não tem desse aqui, não O que é isso? Espiri... O que? Isso aí Espiri-chada? Não sei ler esse, não X... Ah, não Xirichada Cada um lê do jeito E qual que você gostou mais? Desse ou do outro? Do extra forte? Não, esse aqui não É o extra forte, né? É que eu achei que era o de chipoca E nós tem que fazer o molho de pimenta Clariston Como? Clariston Ó, que diferente E aí já encontrei com ela já uma vez Agora eu encontrei com ela e o marido dela Fico muito feliz Você me acompanha Tem muito tempo, né? Falou que é desde vinte e poucos mil, né? Vinte e três Nossa, tem muito tempo É muito bom E ele passou a acompanhar há menos tempo, né? É Mas feliz, tá? Obrigada pelo carinho Obrigada eu Vocês continuem O melhor YouTube, gente Ah, que lindo Sempre lá Deixa muito like Que eles merecem Obrigada Vocês são muito maravilhosos Ah, obrigada Vocês são maravilhosos Os inscritos Estamos ali um tempão Conversando com a escrita, gente Vou pegar aqui dois milhos Desse aqui Geralmente esse tá o melhor Nem tô olhando Qual que tá mais barato hoje Ó, olé Ele tá dois e nove Eu não vou pegar muito hoje Porque ainda tem lá em casa Aqui é, tudo tem lá em casa Dessa vez Né? O que você vai levar agora, amor? Isso aqui, ó Pra nossa máquina de café Ah, tá Gente, acho isso aqui tão chique Só que a gente não toma café, tá? E aí Eu gosto de cavutinha Um pouquinho Eu ia levar esse aqui, ó Só que é muito grande Porque o Fabiano Sei que não vai beber Ele gosta mais ou menos também Menos que eu, no caso Então eu vou levar As três desse aqui Pequeno Que bom que tem pequeno, né? Que aí Só quando dá vontade Acho que é porque Tem gente que gosta Mas não gosta muito, né? É, igual eu Eu vou comer o caso, então Tem esse aqui também, ó No caso, esse é menor que esse também Ah, tem pronto, amor Olha, que chique Será que é bom? Isso aí Leva pra experimentar Três e ia Será que tem gelado? Não sei Ai, agora não tô em dúvida Se eu levo ou não levo Eu vou levar, né? Porque matar é curiosidade O chocolate Aí eu fico querendo levar todos Tá, pega um chocolate pra mim Ah, pra você, né? Não é eu? É nós dois Então vai experimentar uns dois Então tá Esse aqui também deve ser bom Mas esse dia é pó, né? Não Sei lá Sabe o que eu imaginei? Café É, chocolate Eu olhei e vi chocolate Mas é café Então tá Desses três Depois a gente Conta pra vocês Gente, costume Quando eu vou experimentar Eu gravo, né, amor? É O canal Ah, aqui o preço, ó R$3,99 Cada um desses que eu peguei E esse pequenininho aqui É um R$1,39 Achei baratinho Mas deve dar só pra uma vez, né? E gente, aqui manda fazer com água Aqui atrás, né? Só que eu coloco no leite Que é mais gostoso Com água eu acho muito Chueira E a Nara vai levar 10 Todd hoje? No Gente, Todd é barato Então eu vou levar pra Estocar, né? Pra variar Uns quatro só, né, amor? Porque tem dois não faz Olha a data deles, né? Ah, é 28 de 6 Meio do ano que vem Ah, então dá tranquilo Depois a gente compra mais Basta pra levar mais? Que Todd custa entrar na promoção Não, não custa não Custa sim Ela fica com sua vontade Eu não tô bebendo tanto Tá bom, então E depois de anos Vamos comprar uma bolacha A gente chama de bolacha Sei que tá escrito biscoito Mas a gente chama de bolacha Bolacha, amor Tem que entender Bolacha pra mim é bolacha na cara Nossa, nunca vi falar Bolacha na cara? Eu levou uma bolachada Ah, tá Negresco, ó Eu vou decidir ainda Qual que eu vou levar Então Eu vou pegar isso aqui, ó Cadê? De copo Tirei lá de trás Ela tá 4,99 E aí Eu queria de laranja, gente Porque eu já comi de laranja Muito boa De copo também é Mas eu gostei mais De laranja Aí o Fabiano Vai levar isso aqui Aí tá assim Champignon Eu falei Mãe, é champanhe Aí a gente lembrou Que eu não peguei o champignon É 8,29 Assim E quase esquecemos Do preço da bolacha, né? Essa é 1,69 E 2,59 Isso Então Vou pegar o champignon 5,19 Mais uma coisa diferente Pra coleção de hoje Olha, gente Tem figo Em calda No caso Vocês já sabem disso, né? Porque eu nunca tinha reparado Mas como ainda tem um pouquinho De doce de figo lá em casa Eu vou levar E também eu já fiz esse dia, né? Vou levar esse aqui, ó Mãe, me ajuda aqui Tirar Levar um doce de abacaxi de rodela Nunca comi Tá 6,39 Tem poeirada Acho que ninguém compra Pesco eu amo Ah, esse aí também eu já comi É bom Gente, encontrei mais inscritas aqui Olha só Conta aqui pro pessoal Você me acompanha há muito tempo, né? Sim, desde o meio do ano passado Olha, tem mais de um ano, então Ela chama Amanda Ana Kelly Fala oi, gente Oi E ele é o Luiz Gustavo Muito lindinho E vocês estão fazendo comprinhas hoje também? Sim Então Aproveitar o pagamento, né? É Então, gente Muito obrigada pelo carinho Se quer encontrar nós É fazer compra É Todo mês Num dia do mês Vai estar aqui, né? Aí a gente se encontra Diz ela aqui Você já me viu outras vezes? Não, primeira vez Ah, tá Tem gente que fala que me veio um monte de vezes E não dá certo, sabe? De falar comigo Mas fiquei muito feliz Que vocês vieram falar comigo A gente fica com vergonha Não precisa ter vergonha Ela veio, gente Super de boa conversar A gente estava aqui conversando Tiramos foto Conversamos E, gente Eu espirrei ali Aí a menina passou correndo Eu falei Brinquei, né? Falei assim Amor, a menina espirrou Porque ela está com medo do Corona Tipo Brinquei, né? É, porque você espirrou É, porque eu espirrei E a menina era essa, gente E ela foi correndo A avisar para a mãe dela Que me viu Aí não era por causa do Corona Mas era por causa de mim E do Fabiano Tipo Entendeu? Ligou a coisa na outra E aí a gente está aqui agora No corredor de Eletrodomésticos Eletrodomésticos Olha eu Coisas de casa Utensílios Utensílios, isso Aqui a gente nunca pega nada Aí só falta a gente pegar Né? Não é falar o preço da última coisa aí? Nem sei Enfim, acho que deu para vocês verem, né? Gente, estamos aqui na parte de limpeza agora E eu comprei isso aqui, né? E para repor ele Para comprar o refil Esse está R$11,79 E o refil está R$8,99 R$500ml, R$450ml Ok? Ok Porém O R$450ml está mais caro Do que esse aqui Que é o mesmo Tipo R$500ml Qual o sentido, gente? R$500ml R$6,59 O outro R$8,99 Então você pega esse aqui E joga dentro desse aqui E resolve o problema É Porque Pegou mais barato Nossa, muito estranho Não fez sentido Com o que vem mais A embalagem é melhor Porque ali não é para a embalagem, né? No caso É só para pôr dentro do outro Mas então tá Se alguém entender Me conta É a mesma coisa Eu estou É, eu estou vendo também Mesma coisa Vamos levar esse de R$6,59 Achou que enganava nós Não engana Nós é esperto Nós saímos ganhando preço de tudo Ah, esse negócio aqui Eu já ouvi falar muito bem Também E vamos guardar Essa informação Porque a próxima vez Se não tiver refú Não é compro desse que mesmo É Porque nós sabemos que é mais barato É E a mesma coisa É a mulher falando É a música tocando Gente, vamos levar um álcool R$70,00 Tá, R$3,99 Lá em casa eu não lembro o tanto que tem R$3,98 É, eu falei errado Lá em casa eu não lembro o tanto que tem Então eu vou levar Porque álcool não quer demais, né? Deixa guardado E na parte de limpeza Só essas duas coisas que eu peguei Porque lá em casa tem praticamente tudo Ainda Gente, não é que eu encontrei mais um inscrito aqui A Samira Oi Tem quanto tempo você me acompanha? Ah, deve ser um ano Mais, tem mais Desde quando você começou? Ah, tá Então tem dois anos e pouquinho Ah, é Porque eu lembro que você tinha poucos Aham, que tempo Foi quando eu casei Gente, olha que olho bonito Tem um olho verde Ah, você mora aqui em Nauquim? Não, sou de Pitanguim Ah, tá Ah, você falou que perguntou pra mim, né? Diz ela que um dia perguntou lá no vídeo Se onde que eu morava e tal É Feliz de te encontrar Ai, viu? Obrigada, viu? E hoje vamos levar desse Desse creme dental aqui A gente já levou desse aqui É, desses dois, no caso E agora vamos experimentar desse Esse aqui dá uma promoção de quatro unidades Sai por R$21,90 Só não fiz as contas de quanto Que sairia nesse preço aqui E gente, esse aqui de cima Tá sem preço, ó Não sei se é o mesmo preço R$27,49 Tem um negócio de preço, não? Vou ali procurar Mesmo preço, R$7,49 Levar um de cada, né, amor? É, porque lá em casa ainda tem, gente Eu não sei o tanto que tem aí Levar um de cada desses Tá R$0,98 Deixa eu cheirar Eu gosto de cheirar É só desses, eu acho Tem um misturado ali, ó Tá assim o branco dele? Hum, que cheiroso Então se der vontade de comer Que é louca Mas não tem não O branco Só se acabou, sei lá Hoje é o dia de encontrar inscritos, gente Eu tô tão feliz Comprindo os encontrinhos hoje É, compra e encontrinhos Só pode Nossa, eu fico feliz demais Gente, é a quarta pessoa que eu encontro Essa não quis aparecer no vídeo Ela é muito vergonhosa Eu nem queria falar, né Uma ideia que foi isso É, tá gravidinha Barriguinha mais linda E gente, eu amo encontrar com vocês Eu falei mil vezes isso, né E ela chama Najara Olha o que é o nome mais diferente E tem um monte de gente aqui Olha pra nós Ela grava no meio do supermercado Quer dizer, no meio dos frios aqui Najara Legal, né Muito diferente O seu já é difícil imagina dela Né, eu custei Eu custei de que eu tava entendendo Najara, né Najara com o J Eu acho que é com o J Um beijo pra você Ela tá bem ali Então bora, amor Eu vou continuar Terminando essas compras Tô cansada já, gente Ai, meu Deus Eu fico tão feliz De encontrar vocês Vocês não tem ideia Tava, amor Eu fico já Ai Tô pegando esse Nuggets Steak 19,90, gente Esse Ai, a gente levou desse E do outro Nuggets Da outra vez A gente comparou Gostou bem mais desse Comparando os dois Na hora É diferente, né, amor Ah Legal Muito bom Eu sempre enrolo Querendo levar alguma coisa gelada Aqui Diferente Não sei o que Ah, tá Quero não Kibe, eu não gosto Ele falou Eu quero levar kibe É levar esses aqui Coxinha, não Coxinha também não Não sei Eu queria alguma coisa diferente Vou caçar Não sei o que Gente, os pesos vão do que É R$4,38 E essa mussarela aqui É R$5,92 Gente, eu vou pegar um iogurte Aqui pra Nara Esses copinhos aqui Pegar um de baixo Negócio é Pegar um de baixo E ele é R$5,99 Vou colocar no título Compras do mês diferentes Tô zoando Mas, gente Mais uma coisa Que eu nunca experimentei Esse aqui foi R$4,00 E agora eu esqueci o preço R$5,49 R$4,59 R$4,59 Morango e blueberry É a marca aqui Nunca tomei Vamos ver se é bom Ele é uma Uma embalagem bonita Chama atenção, né Deve ser bom Que assim Toma atenção é bom Deve que venha o mesmo tanto, né R$800,00 Ah, esse aqui vem mais Gente, eu vou levar isso aqui Eu gosto de ameite Então acho que eu vou gostar desse Também nunca tomei A Kitibia A Kitibia a gente só lembra Aquelas propagandas, né Vai no banheiro Eu vou levar porque eu gosto de iogurte Se você vai no banheiro também Eu falo Ah, não tá rolando Não, não tem Agora é só o pão Eu acho Olha onde forma Acho que pegamos tudo Quanto forma é a última coisa R$4,59 E você já disse Quanto que acho que vai ficar Então fala aí embaixo Se não, se não, fala aí Eu vou mostrar aqui o carrinho Ah, é Não tem muita coisa hoje, né Não tá cheio É, isso aí Ah, e hoje a gente comprou carne, né Por um milagre aqui Porque a gente sempre compra Em outro supermercado E a gente não compra verdura, tá A gente, por causa que A gente compra em sacolão Verdura e por semana Toda semana R$11,71 Carne de pedaço Paleta Isso aqui Ah, é meio quilo Essa aqui Isso aqui é meio quilo É um quilo Contra filé R$31,41 Meu Deus Sacada no coração Essa aqui Meio quilo R$17,10 Alcatra E essas duas São pra bico Gente, eu acho que essa foi a menor compra do mês Na coisa Mas foi Bem pequenininha, né É Mas tá bom É porque graças a Deus A gente não precisa de muita coisa Tem que dar graças a Deus Por quanto precisa muito E dá certo de comprar muito E quanto também não precisa de tanto É, porque também Tipo assim Não usou tudo, né É A gente só repôs mesmo Gente, mas espero que vocês tenham gostado O Fabiano já tá ali na fila esperando E daqui a pouco a gente descobre o valor Conto pra vocês, tá No próximo vídeo E não esquece de deixar o joinha Me seguir lá no Instagram Que eu tô sempre mostrando meu dia por lá Coisas que eu não mostro aqui Um beijo de máscara Um beijo doce Tchau Até amanhã Fico muito feliz e grata por você ter visto o vídeo até o final Continue aqui no canal comigo Assista um desses outros dois vídeos E também se inscreva aqui nessa bolinha Que você vai receber notificações de vídeos novos todos os dias E também se inscreva no canal